Nerô aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo especial, né, que eu vou fazer um teste na verdade, né, eu vou ver se vocês gostam desse formato de vídeo, né, eu vou contar algumas situações engraçadas e algumas curiosidades daqui dos Estados Unidos. Quem mora aí no Brasil não imagina como que seja aqui, né, tem uma outra percepção de quem já mora aqui, né, então eu vou contar algumas coisas pra ver se vocês curtem. E se vocês gostarem, né, deixem nos comentários o que vocês mais gostaram. E se o vídeo tiver um feedback bom, eu vou continuar lançando esses videozinhos, assim, mais simples durante a semana, né. Era pra mim ter lançado na quarta-feira, mas devido a falta de tempo, né, eu não consegui, né. E também porque nevou ontem, tipo, ontem nevou muito, eu cheguei... eu saí 3 horas do trampo e cheguei 8 horas, então gravar como, né, gente, tipo, tô cansado, né. Beleza, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza. Os vídeos oficiais, originais, saem todas as segundas-feiras, às 8 da noite. Para aí de Brasília, tá bom? Beleza, então bora pro vídeo. Então, eu lembro que quando a gente chegou aqui, a gente foi morar na casa da nossa amiga, né, na Pensilvânia, né. A gente tava indo viajar e a gente passou num fast food, né, tipo, era, acho que era o Dunkin' Donuts. É, é, realmente era o Dunkin' Donuts. E eu lembro que lá, o primeiro contato com a pessoa falante de inglês, falante de inglês, foi com o indiano, tipo, o indiano era o atendente do Dunkin' Donuts, né. E eu lembro que eu fui pedir, eu nem lembro o que eu pedi, eu lembro que eu pedi um suco, né, um suco, um tropicana lá de laranja. E acho que pedi um sanduíche pra comer, alguma coisa assim. Eu lembro que o cara ia perguntando as coisas e eu não entendia nada, velho, tipo, eu falo inglês, tipo, eu falo inglês fluente, né, tipo, consigo conversar, desenvolver, desenrolar qualquer coisa. Mas sotaque, mano, é uma coisa que é muito difícil, velho, tipo, aqui, eu não imaginava, quando eu cheguei nos Estados Unidos eu achava que, tipo, eu não falava inglês, né, tipo, normal, né. Mas eu não me dei conta que, tipo, aqui é um país de imigrante, né, ou seja, tipo, tem inglês de todas as nacionalidades, né. Eu já vi aqui inglês de indiano, é o que eu mais vejo, indiano, mexicano, hispanos em geral, né, esses cubano, haitiano, hondurenho, é, inglês latino, né, vamos colocar assim, inglês latino, porque tem muita gente que fala em espanhol aqui também, né, e o espanhol é a segunda língua, né. Mas, mano, tem muito sotaque diferente, tipo, em New York, mano, lá, lá acho que é absurdo, né, mais do que New Jersey, lá é o mundo todo mesmo, tipo, sem distinção, sabe, tem gente da Ásia, da África, de tudo que é lugar falando inglês, né. Então eu lembro que a gente foi lá, eu fui pedir esse lanche aí, e eu não tava entendendo nada, tipo, a minha amiga já morava aqui, tipo, e eu olhava pra cara dela, assim, tipo, o que que ele falou, mano? E ela, tipo, também não sei, mano, não entendi nada. Então, é, aqui é uma loucura. O povo que é contra imigração aqui é até meio esquisito, porque todo mundo é imigrante aqui nos Estados Unidos, velho, tipo, até os americanos mesmo, se você for ver, as gerações passadas deles são de imigrantes que vieram pra cá também, né. Então, essas pessoas que têm preconceito com imigrante é uma coisa meio que lógica, sendo que se você for ver a ascendência dela, né, ou descendência, não sei, eu acho que é descendência. Se você for ver a descendência dela é de imigrante também, né, então esse preconceito com imigrante é tudo um preconceito bobo, na verdade, né. Lógico que o país, tipo, não pode ser arreganhado, né, tipo, abrir as pernas pra todo mundo, né, mas, tipo, as pessoas, eu acho que deviam aceitar um pouco mais, né, essa parte aí. Uma situação engraçada que eu passei com a Natália também foi que a gente tava num, acho que a gente tava no Burger King, era exatamente o Burger King. E eu lembro que a gente tava de costas, né, eu tenho cabelo comprido, ela também tinha quando chegou aqui, né, e aí eu lembro que a gente tava olhando pro painel lá do Burger King, escolhendo o lanche que a gente ia pegar, né. De repente eu escuto, assim, um, excuse me, ladies, tipo, aí eu virei, assim, aí a mulher viu que eu tinha uma barba, assim, ela ficou uma sem graça, tipo, ai, I'm sorry, tipo, não sabia que você era homem, tá ligado, tipo, foi engraçado, tipo, eu olhei pra Natália, assim, como assim, mano? Ainda nesse lance de fast food, comida em geral, né, sempre quando a gente vai pedir alguma coisa, eles sempre fazem umas perguntinhas padrões, né, tipo, por exemplo, fast food, né, você quer o refrigerante, a batata junto, né, aí no Brasil a gente chama de combo, né, tem combo, um, dois, três, né, aqui não, aqui é meal, meal, né, essa palavra que é refeição, né, então, quando eu cheguei aqui confundia muito, né, tipo, eu falava combo, só que era meal, né, tipo, quando eu falava combo as pessoas não entendiam, né, Aí eu comecei a perceber, assim, que, tipo, era tudo meal, 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 e até a do McDonald's, né, que é o McLanche Feliz do Brasil, aqui é Happy Meal, né, que chama, o, 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 esse combo que vem com o brinquedo, né, então, aí quando você vai pedir comida, sempre que você pede o lanche, ah, queria um, queria um Big Mac, por exemplo, né, aí eles vão perguntar qual o tamanho do refrigerante, né, tipo, primeiro eles perguntam, what kind of drink, né, what kind of drink do you want? Que tipo de bebida que você quer, né, aí você fala, ah, coke, aí eles sempre vão perguntar, mas e o tamanho, né, porque quem tá aqui é acostumado a falar já o tamanho antes da bebida que quer, né, por exemplo, você vai pedir uma coca grande, você já fala, um large coke, coke, não um coke, qualquer outra coisa, então, um large coke é um medium coke, né, um small coke, né, e outra coisa engraçada aqui, que os tamanhos das bebidas são, tipo, absurdamente grandes, velho, Tipo, você pede um, um small, um small pra gente aí no Brasil, 250ml, né, um copinho, né, aqui o small é 500ml, mano, tipo, é meio litro de refri, é o small deles, tá ligado? Aliás, mano, qualquer tamanho de refeição aqui nos Estados Unidos é absurdamente grande, tipo, você pede um prato normal, você vai no restaurante pra comer, né, tipo, sei lá, pede, pede o prato principal, né, e você vai, quando chega o negócio é pra duas pessoas, velho, tipo, é absurdo, mano, muitas vezes, acho que a maioria das vezes a gente acaba levando comida pra casa porque sobra, Principalmente os churrascos barbecue daqui, né, tipo, você pede o regular, né, o normal, vem um monte de arroz, um monte de churrasco, mano, é, tipo, absurdo, tá ligado? Falando em churrasco, o churrasco daqui é diferente porque, tirando o churrasco português, né, que é um pouco parecido com o do Brasil, né, os outros, você pede barbecue, sempre vai vir com aquele molho barbecue lá, e, tipo, enjoa porque é meio doce, tá ligado? Eu não curto muito o molho barbecue, né, então, mas o churrasco português é bem parecido com o brasileiro, né, só que eles fazem o acompanhamento, o arroz, eles fazem o arroz de acompanhamento, só que o arroz é um arroz amarelo, ah, é cheio de óleo, né, eu não curto muito não. Aí eu falei no começo do vídeo que nevou, né, então, nevou ontem, mano, e foi, tipo, uma bosta, velho. Os filmes, eles passam imagens totalmente diferentes da neve, né, tipo, ai, neve, que coisa bonita, né, e realmente é bonito, né, pra você tirar foto, né, quando cai, nossa, muito bonito. Mas morar num lugar que neva, mano, é uma bosta, velho, tipo, porque, olha só, eu fui trabalhar ontem, eu sabia que ia nevar, né, tipo, todo mundo sabia, né, por causa da previsão, Mas, é, eles passaram pra gente que ia nevar e ia chover junto, né, então, quando tem chuva e neve, a gente sempre espera aquelas flocos de neve bem pequenininhas, assim, que parece uma garoa bem fina, né, e logo depois começa a chover. Tanto que eles nem prepararam as estradas, não jogaram sal, nem nada, né, aí eu tava trabalhando, né, por volta da meio-dia, assim, meio-dia e meia começou, né, cai bem fininho, assim, né, Aí eu falei, ah, começou a neve, né, tal, parecia que ia ser do jeito que eu falei, né, tipo, ia começar e ia começar a chover. Aí, tô trabalhando lá, quando eu olho pra fora de novo, tipo, tudo branco, tipo, lotado de neve, eu falei, caraca, velho, uns flocos desse tamanho caindo, assim, frenético. Aí a gente arrumou as ferramentas pra ir embora, tinha que passar no supply pra comprar material ainda, né, aí pegamos o fone embora e não parava, começou a cair mó forte, assim, a neve, eu falei, vixe, ferrou, velho. Aí a gente já tava perto de Newark aqui já, quando o trânsito travou, velho, tipo, travou de uma maneira que nem no Brasil, eu nunca tinha ficado tanto tempo no trânsito, igual fiquei ontem. Aí a gente saiu três horas, eu fui chegar oito horas da noite ontem. Depois eu fui ver as notícias, tinha várias batidas, né, teve engavetamento de carros na ponte George Washington, vou pegar o vídeo e colocar aqui pra vocês. Então, o chão fica escorregadio e os carros não conseguem parar. E ainda mais se a pessoa breca, vixe, aí o carro só para na hora que bate, né, aí bate um, bate outro atrás, vixe, terrível, né. Então ontem foi o caos, tipo, é, as estradas não estavam preparadas pra neve, né, porque sempre quando vai nevar eles passam um caminhão jogando sal, né, Porque aí quando a neve cai, o sal absorve, né, e aí já derrete na hora, né, tipo, aí a estrada fica livre, né. Só que ontem tava as estradas todas cheias de neve, aí os carros vão devagar e aí, tipo, é pior que quando chove. Quando chove vai devagar, mais anda. Quando neva não, tipo, vai devagar porque se você anda muito rápido, desliza, o carro começa a patinar, né. Então, gente, só pra concluir, né, essa ilusão de, nossa, deve ser, deve ser muito legal morar num lugar que neva. Não, velho, não é legal não, por causa de tudo isso daí, né. Lógico que é bonito, é bonito, tirar, igual eu falei, tirar foto, né, acho que só tirar foto, mano, mesmo. Porque o de resto, mano, pisar na neve, a unha escorrega, depois que a neve cai, fica sujeira na rua, porque junta a neve com a sujeira da rua e fica aquela gelo preto, assim, sabe, horrível. Então esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, né. Eu gravei ele bem espontâneo mesmo, tipo, as ideias foram vindo na minha cabeça, eu já fui falando, né. Não pré-programuei nenhum roteiro, nem nada, beleza. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza. E deixa o seu like, que é muito importante na divulgação dos vídeos, tá bom. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, eu sou o Neru e bye bye.